Que tal conhecer a reconstrução do PC do Samuel? Ele mandou o gabinete para mim, comprou algumas peças comigo e outras peças ele mandou também, mas criamos um projeto totalmente novo. Então enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações, avisos de live, montando computador, desmontando computador, batendo aquele papo com vocês. O Samuel entrou em contato comigo, quis fazer um upgrade na máquina dele, dar uma reconstruída completa na máquina. Só que ele gosta bastante desse gabinete da Corsair, ele até tem um detalhe aqui muito importante que tem que ser levado em consideração, que ele conta com uma tampa no teto dele. Essa tampa com ímãs que fixam ela ali. Só que essa tampa prejudica muito a refrigeração da máquina, principalmente agora que nós temos um radiador ali. Então é muito importante que o Samuel não utilize essa tampa ali no teto. No máximo, desligou o computador, umas meia hora depois ele pode colocá-la de volta, mas nunca utilizar com o computador ligado. Afinal de contas, vai reter do ar quente sair da máquina. A máquina está muito bem construída agora, usei os fãs Portal BRX Level 3, que tem vários efeitos de iluminação, 360 para ser mais exato. Fiz o watercooler modificado no tom que ele queria, fiz também uma PSU Cover Black Piano, espelhada, e com o nome Portal BRX aqui embaixo, com iluminação branca ao fundo. Ficou muito legal e bem diferente também. Feita sob medida para esse gabinete. Ele não gostava dos cabos aparecendo, e queria ter uma PSU Cover. Aí eu fiz ela no formato exato do gabinete. Coloquei também cabos personalizados, de acordo com o que ele queria. Aqui você pode alinhar tudo direitinho. É normal, no início, quando se monta a máquina, ele fica um pouquinho diferente, e ele vai firmando ali na posição que quer com o tempo. Mas a máquina está muito bonita, muito bem refrigerada, e funcionando perfeitamente. Ela chegou muito suja, o gabinete estava completamente imundo, os fãs velhos, a rotação não funcionava muito bem. Nós eliminamos tudo aquilo, e praticamente lavamos o gabinete dele, para ficar realmente novinho, como deveria ser. Coloquei memória G-Skill Trident Z, as melhores memórias do mercado, compradas de fornecedor confiável. Não são memórias recondicionadas, como vemos muito por aí. Realmente novas e perfeitas. Watercooler eu fiz a modificação, com radiador de 240, os parafusos inox, dando aquele acabamento bem especial, no watercooler. A placa de vídeo, uma RTX 2060 da EVGA, uma das melhores marcas de placa de vídeo do mercado, e uma placa muito confiável. E com desempenho excelente também. O Samuel me pediu para deixar alguns cabos já separados aqui, para ele ligar outros HDs que ele tem. E já deixei tudo pronto. Vai ser só puxar a gavetinha, colocar o HD, e abrir a tampa do lado de trás, e conectar os cabos. Já está tudo preparado, para ele fazer esse upgrade, quando chegar na casa dele. Ele até me pediu um cabo, mas eu já deixei dois já posicionados ali para ele. Reparem nos efeitos dos fãs. Você pode trabalhar com cores únicas, como vermelho, verde, azul, inclusive aumentar ou diminuir a intensidade das cores. Olha que legal. Mais legal, mais forte, né? Cor branca, amarelo, roxo, e uma infinidade de cores, que até modifica o efeito na mangueira. No vermelhinho fica muito bonito, combinando todo o sistema. As memórias têm iluminação também, que pode ser controlado via software. Mas, pelo controle é bem mais fácil. Eu gosto bastante de deixar no modo automático, que aí vai passando os 360 efeitos sozinho. E aí, você vai vendo aqueles efeitos, caso goste mais de algum, você deixa ele fixo na máquina, mas pode utilizar praticamente um efeito diferente a cada dia do ano. Sempre um diferencial muito grande em tudo que eu faço aqui no Portal BRX. Esses fãs não são vendidos em nenhuma loja, são exclusivos para clientes Portal BRX. Lembrando, tem lojas vendendo computadores com o nome de PC BRX, mas esses computadores não vêm aqui do Portal BRX. Pessoal, todos os meus clientes, eu atendo eles pessoalmente. Nada de atendimento automatizado ou algo do tipo. sempre um serviço premium, um atendimento premium. Tanto antes, durante e depois da máquina pronta. Inclusive, tenho vários clientes meus, que são hoje os meus melhores amigos. Jogam comigo toda noite, Call of Duty e Red Dead Redemption e vários outros jogos. Até um abraço para eles. Luciano, Diego Potrich, Alex, Anderson. Até me ajudam também a moderar os comentários durante as lives. Pessoas muito queridas que estão sempre participando aqui comigo no Portal BRX e me conheceram pelo YouTube, montaram máquinas comigo, fizeram manutenção comigo e jogam comigo toda noite. É muito gratificante isso, né? Ter em meus clientes os meus melhores amigos. E até convido vocês a jogarem comigo também. Discord está aqui embaixo na descrição do vídeo. Como vocês viram nas fotos, a frente do gabinete e ele todo estava muito sujo. Mas aqui no Portal BRX, a geral é completa. E aqui a máquina realmente limpinha e tudo devidamente organizado. com os fãs exclusivos do Portal BRX. Tudo organizado como deveria ser. E agora, só pegar esse filtro e pode levar ele a lavar debaixo da torneira. Ele é em metal na frente, mas do lado de dentro é plástico com filtro de nylon. Então, qual que é o ideal? Pode levar debaixo da torneira e lavar, mas tem que secar muito bem. Com um secador de cabelo, por exemplo, para evitar dele ficar úmido e enferrujar com o tempo. Vou mostrar para vocês agora o cable management da máquina. A tampa do gabinete, ela abre como uma porta e solta facilmente. Reparem aqui atrás no cable management da máquina. Tudo devidamente organizado, sem boleira, sem bagunça, da forma correta como tem que ser. Separei aqui, como eu disse, o cabo de alimentação e dois cabos satas, tanto para ser usado com SSD aqui ou no HD lá na frente, facilitando assim para o Samuel poder colocar essas unidades adicionais na máquina, mantendo a máquina organizada sem ter que desfazer nada do que eu fiz. Sempre trabalho dessa forma, pensando no futuro para o meu cliente, pensando em facilitar a utilização da máquina. Pessoal, é muito importante montar o computador corretamente. Olhem essa foto, até recebi ela pelo Instagram, mostrando uma montagem completamente mal feita. Pessoal, eu sei que lojas não tem tempo para fazer um trabalho tão perfeccionista como eu faço, afinal de contas, tempo é dinheiro, mas o meu foco não é quantidade, e sim qualidade. Eu não deixo as máquinas montadas de forma errada. Olha o dano que aconteceu por essa montagem estar sendo feita de forma errada. Montou errado e ocasionou esse dano, como vocês viram. É sempre importante ter uma máquina muito bem montada. Uma das coisas que eu friso muito com os meus clientes é que quem cria a configuração conversando com o cliente sou eu para chegar naquele custo-benefício ideal. Eu que cuido da montagem da máquina, da escolha das peças, de embalar aquele equipamento e todos os processos feitos ali, formatação, programa, programa, tudo de forma minuciosa a fim de configurar a máquina para ficar de uma forma perfeita, literalmente perfeita. É importante isso. E você ter um profissional que cuida de todas as etapas, desde a venda da máquina ao envio dela e o suporte mesmo pós-venda. Fernando, chegou o computador, tem alguma dúvida, deu algum erro a um cliente recentemente. Eu montei a máquina para ele, ele comprou o cabo de energia que não vem mais com a fonte e o cabo estava com defeito. Imagina a angústia que meu cliente ficou. Entrou em contato comigo, conversei com ele, acalmei ele para ele não ficar preocupado. Falei, olha, deve ser o cabo. Falei, ah, mas esse cabo é mais fino, isso pode ligar. Falei, não, o cabo é mais fino que você comprou, não é um cabo de qualidade, mas a máquina ligaria mesmo assim. Mas de fato, ele voltou à loja, pegou um outro cabo de qualidade e a máquina funcionou perfeitamente. Ficou bravo, com vontade de brigar com o rapaz que vendeu para ele um cabo com defeito e disse que havia testado o cabo. Essa é a diferença de quem foca em quantidade e não qualidade. Eu prefiro atender um número menor de clientes do que atender de forma desleixada ou mal feita. Ok? Quem tiver interesse em comprar um PC, enviar a máquina para upgrade, qualquer necessidade, é só entrar em contato pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, quem já tem um computador e considera que ele não está entregando um desempenho ideal ou está dando algum problema, é só entrar em contato pelo e-mail e agendar uma manutenção remota, onde daqui do Portal BRX eu acesso a máquina de vocês e resolvo os problemas e descubro o que está ocasionando os problemas que vocês têm e melhoro também o desempenho, já avalio para upgrades futuros e afins. É só entrar em contato pelo e-mail. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aqui os testes de desempenho do computador. Deixei o jogo grid aberto por bastante tempo com o Vsync desligado. Ele está dando 104 fps. Vamos agora às temperaturas do computador, como ficou. Repare que ficou muito tempo rodando. temperatura da placa de vídeo máximo de 57 graus e temperatura do processador máximo de 51 graus com média entre 39 e 40. A placa de vídeo ficando na casa dos 56 e 57. Então uma temperatura super satisfatória. Repare que o uso do processador ficou na casa dos 50%. Ou seja, é um processador muito bom. O i59400 mesmo usando a placa de vídeo ao máximo a 2060 o uso do processador ficou quase na metade do uso dele em 55, 54%. Então a máquina está fria muito bem configurada e o desempenho ao máximo possível. fiquem agora com alguns vídeos da montagem da máquina. da máquina. E a máquina está fria Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos e não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau.